Então, minhas mamães de plantão, hoje eu vim aqui porque eu quero ensinar a vocês como que vocês vão colocar aí na casa de vocês. Se por alguma casa a gente não puder aí montar o enxagal do seu bebê, como é que você vai montar o seu docel. E eu quero mostrar pra vocês aqui, esse aqui é o docel de parede, tá? Ele vem com esses três furinhos aqui, ó, pra ficar bem fixo na parede. Esse ferrinho que você vai amarrar o seu docel todinho aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês podem amarrar esse docel aqui. Então, mamães, vamos agora montar aqui o docel. Ele vem todo enroladinho assim, e olha só como que ele é, tá? Quando vocês forem ver os docel de vocês, vocês tem que ter essa preocupação. Primeiro, ele vem com várias fitinhas, que é pra vocês colocarem ali naquele ferrinho que eu mostrei pra vocês. Ele tem que vir com esse forrinho aqui, que é pra não entrar nenhum tipo de mosquito, tá? E tem que ver o tamanho também desse docel, porque ele tem que enrolar o berço completo. Ele tem que enrolar o berço completo. Então, bora comigo aqui.